Como uma rosa negra você floresceu Um mistério bonito que me enlouqueceu Seu sorriso brilha como a luz da lua Envolvido em sua magia Meu coração flutua Rosa negra Linda e rara em seu amor Eu me perco sem encontrar saída Rosa negra, meus sentimentos não têm fim Te amarei pra sempre, meu amor, até o fim Como uma rosa negra você floresceu Um mistério bonito que me enlouqueceu Seu sorriso brilha como a luz da lua Envolvido em sua magia Meu coração flutua Rosa negra Linda e rara em seu amor Eu me perco sem encontrar saída Rosa negra, meus sentimentos não têm fim Te amarei pra sempre, meu amor, até o fim Música 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 Música